Iniciamos o Jornal da Pampa desta sexta-feira falando sobre uma operação da Polícia Civil que apreendeu 10 mil comprimidos de êxtase com uma mulher na rodoviária de Tramandaí. A ação fez parte da Operação Overdose, que integra a Operação Noturna. No ano passado, 11 toneladas de drogas foram apreendidas no Rio Grande do Sul. Uma mulher com 10 mil comprimidos de êxtase foi presa hoje na rodoviária em Tramandaí. A droga vinha da Europa. Essa foi a maior apreensão da história da Polícia Civil. Ao longo da investigação, nós realizamos diversas prisões. No contexto de hoje, dessa apreensão, nós monitoramos o alvo específico que estaria trazendo esse entorpecente e seria uma mulher longe de qualquer padrão de tráfico, uma pessoa trabalhadora. Longe de qualquer suspeita. E realizamos a abordagem, encontramos essa droga, todo esse entorpecente, cerca de 10 mil êxtase que estava com ela. Provavelmente ela faz a função de mula, que seria a pessoa que recebe uma quantia de dinheiro para o transporte da droga e, teoricamente, isentando aqueles traficantes destinatários final para poder se livrar de qualquer apreensão e prisão em flagrante. 11 pessoas foram presas na operação overdose e a droga é avaliada pela polícia em um milhão de reais e iria abastecer as festas no litoral norte gaúcho. Coloca os policiais disfarçados dentro dos shows e eventos de Porto Alegre, região metropolitana e litoral norte para monitorar as ações de traficantes e usuários. Baseado naquelas informações, o policial não age na hora. O policial geralmente vai atuar depois para buscar grandes resultados, como foi essa apreensão. E nós pretendemos agora continuar as ações na operação verão no litoral norte e também no litoral sul do Rio Grande do Sul, principalmente nas praias lá do Cassino, Laranjal e as outras praias da região. De acordo com o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, foram apreendidas 11 toneladas de drogas no Rio Grande do Sul em 2017. Segundo o secretário César Schirmer, houve um aumento de 40% na apreensão de drogas em relação ao ano anterior. Eu queria destacar a ação policial de investigação, de profissionalismo, de competência no enfrentamento do crime organizado. E paralelo a isto, nós criamos desde o ano passado duas delegacias de combate à lavagem de dinheiro e isso já nos permitiu, neste período, apreender em torno de 60 milhões de reais que estavam ali prontos para serem reinvestidos, enfim, para movimentar também o crime organizado. Para combater o tráfico de drogas, a Secretaria da Segurança Pública realizou quase 300 operações comandadas pela Polícia Civil no ano passado. Apenas sob a responsabilidade do DENARC ocorreram 32 ações. Legenda Adriana Zanotto